Música Tereza vai ao topo da vila e pensa em Mariano. Ela lembra que precisa focar no futuro. Tereza caminha e encontra Regina. Regina decide lavar as camisas de Arthur. Tereza fala pra mãe que precisa de ajudantes. Ela ressalta que seu tempo é valioso. Heitor visita Joana, que sugere que o namorado seja amável com Aurora. Heitor informa à costureira que Aurora não sabe se virar sozinha, mas Joana discorda. Aurora lê o bilhete de Mariano e descobre que ele sente saudades dela. Aurora se emociona e rasga o bilhete. Heitor fala pra Joana que Aurora pode cair em uma depressão. Joana informa ao namorado que pretende visitar a amiga. Heitor muda de ideia e fala pra Joana que vai deixar Aurora passar um tempo sozinha. Joana comemora. Heitor acredita que Joana o ama. Ele avisa que eles vão unir suas vidas pra sempre. Magda vê a flor de Aurora. Aurora pede pra ela cuidar da rosa. Mariano admira sua foto com Aurora e percorre o hospital. Mariano encontra Magda e descobre que Aurora não quis a rosa que ele mandou. Arthur chega no casebre. Tereza informa ao marido que precisa sair da vila. Arthur insinua que a esposa não suporta a pobreza. Tereza avisa que pode se encontrar casualmente com Mariano se continuar lá. Arthur inventa que confia em Tereza. Tereza comunica ao marido que vai sair da vila de qualquer maneira. Joana conta pra Heitor que está gostando de voltar a morar em sua casinha. Heitor ressalta que Joana merece uma mansão. Heitor convida Joana para passar uns dias em sua casa. Hernan aparece. Os três planejam a festa de Rodriguinho. Os médicos ressaltam que a costureira merece ser tratada como uma rainha. Arthur fala pra Tereza que não deixará a vila de uma hora pra outra. Ela informa ao marido que foi humilhada por Oriana e Aida. Tereza garante pra Arthur que não vai abaixar a guarda para as rivais e insinua que pode ficar rica sem a ajuda dele. Tereza exige que Arthur acelere a venda do Lua turquesa. Porfírio sente dores. Pathy procura o avô e o parabeniza pelo seu aniversário. Ela sugere que o Matusalém deixe de ser resmungão. Porfírio vê seu presente. Pathy conta pra Porfírio que está virando uma costureira. Ele admite pra neta que quer a companhia dela. Porfírio insinua que Patrícia virou uma brega. Ela convida o avô para ir à sua casa e beija a bochecha do velhinho. Porfírio chora. Oriana sugere que Fernando e Luísa morem no exterior. Eles não gostam da ideia. Oriana conta pra Fernando que ele vai receber a herança do pai em três meses. Fernando fica animado. Oriana sugere que Luísa deixe o país. Luísa comenta que não quer se afastar de Arthur. Oriana fala pra Fernando e Luísa que o cortiço é uma pocilga. Tereza e Arthur tomam o café da manhã. Ela fala pro marido que está pensando em vender sua aliança. Tereza sugere que Arthur venda todas suas joias. O professor avisa que eles não estão tão desesperados assim. Tereza comenta que os bandidos podem roubar as joias, já que lá é perigoso. Arthur fala pra mulher que vai arrumar uma solução pro problema. Fernando e Luísa descobrem que Oriana visitou Tereza. Luísa avisa a sogra que Tereza foi vítima da pobreza. Oriana comenta que Tereza é muito da ambiciosa. Fernando perde a paciência. Oriana sugere que Luísa tome cuidado com Tereza e segue falando que ela é interesseira. Fernando deixa escapar que Arthur quer colocar Tereza à prova. Regina entrega Rodrigo pra Patrícia. Porfírio vai à casa da neta e insinua que ela virou o babá. A moça fala pra Porfírio que Rodrigo é seu sobrinho de coração e insinua que pode engravidar. Luísa não entende o comentário de Fernando. Oriana percebe que Arthur quer comprovar se Tereza pode ficar perto de Mariano. A velhota fala pra Luísa que Tereza e Mariano ficaram juntos antes do casamento. Fernando pede descrição às duas. Oriana ressalta que Arthur está agindo com inteligência. Luísa reitera que estão ofendendo Tereza. Oriana insinua que Tereza vai cair junto com sua máscara. Porfírio aprova o tempero de Patrícia. Ela pede pro avô visitá-la mais vezes. Porfírio passa mal e Pat pensa em levá-lo ao posto de saúde. Ele reclama e grita. Aurora cobra uma resposta de Heitor. Ele permite que a filha siga com sua independência. Heitor confessa pra Aurora que vai sofrer com a ausência dela. Ela o informa que precisa enfrentar as lembranças. Arthur acredita que Tereza pediu a ajuda de Luísa. Luísa comenta com o irmão que Tereza está se sentindo derrotada. Luísa acusa Arthur de estar punindo Tereza. Arthur informa a irmã que Tereza precisa amadurecer. Luísa acredita que Tereza vai perder a paciência com ele. Tereza é paquerada pelo oficial. Ela reencontra Mariano e acredita que ele está feliz com a desgraça dela. Mariano fala pra Tereza que não quer o mal de ninguém e sugere que ela se esforce para ser feliz. Mariano comenta com Tereza que a amava e que mudou. Mariano comunica que percebeu que precisa de Aurora. Tereza ressalta que Mariano nunca gostou de Aurora. Ele avisa que vai passar a valorizá-la. Mariano admite que está sofrendo com a ausência de Aurora. Tereza insinua que ele não quer ferir o orgulho. Mariano informa que gosta de Aurora desde que ela está com Martim. Tereza acredita que Mariano só quer enciumá-la. Ele garante que não age por vingança e avisa que vai lutar para conseguir o amor de Aurora. Tereza chora e entra na vila. Mariano sofre. Patrícia coloca Porfírio na cama. Johnny surge com um bolo. O nanico percebe que Porfírio está mal. Porfírio fala pra Johnny que quer ir para o hospital. Patrícia e o marido arrastam Porfírio. Tereza se tranca na casa de Regina. Ela recebe Joana. Tereza fala pra Dinda que as portas estão se fechando. Joana não entende o comentário e Tereza disfarça. Tereza ressalta que precisa sair da vila e fala que todos estão rindo da cara dela. Tereza pede pra Joana passar a cozinhar pra ela. Joana obedece à afilhada. Tereza conta pra Dinda que sempre é enganada pelos pretendentes e comenta que Arthur está virando um conformista. Joana fala pra Tereza que Arthur sabe o que faz. Tereza insinua que não está disposta a esperar. As duas se abraçam. Joana avisa a Heitor que não vai ficar incomunicável. Ela sugere que o pai se divirta com Joana. Heitor interroga Aurora sobre Mariano. Aurora informa ao pai que não deve explicações a Mariano. Tereza acessa a internet. Fernando vai à vila. Joana e Esperança saem para passear. Elas conversam sobre Hernan e cuidam de Rodriguinho. As duas ressaltam que Roberto não pode se casar com a tal ricaça. Fernando insinua que Tereza está jovial e ressalta que a beleza dela é infinita. Rola um flerte. Ela o informa que ignora os comentários de Oriana. Fernando fala pra Tereza que sente orgulho dela. Ela avisa que é capaz de tudo para deixar o cortiço. Fernando oferece dinheiro pra Tereza. Ela fala pra ele que não quer abusar da amizade dele. Fernando propõe sociedade a Tereza. Ela descobre que ele vai receber uma grande herança. Fernando conta que vai se casar em um mês. Tereza lamenta. Esperança sugere que Joana volte com Roberto. Esperança ameaça contar o segredo de Joana pra ele. Rubens aparece no restaurante. Ele irrita a Esperança. Fernando percebe que Tereza ficou incomodada e gosta disso. Tereza fala pra Fernando que vai sentir saudades dele. Os dois relembram como se conheceram. Tereza toca na mão de Fernando e fala que quer vender as ações do Lua Turquesa. Tereza avisa que precisa do dinheiro o mais rápido possível. Ela sugere que Fernando aconselhe Arthur. Arthur aparece e fica surpreso ao flagrá-los. Tereza comenta com o marido que está sem açúcar. Arthur acredita que Fernando quer delatá-lo pra Tereza e os dois batem boca. Arthur fala pro amigo que gosta da vizinhança. Ele relembra que lapidou Tereza. Fernando fala pra Arthur que não se importa com a origem dos outros. Esperança acredita que Rubens está a seguindo. Ele relembra que sempre frequentou locais chiques. Joana exige que Rubens respeite a Esperança. Rubens pede pra Joana não se meter em sua vida. Esperança e Joana não permitem que o bigodudo veja Rodrigo. As duas culpam ele pela malcriação de Aida. Rubens fala pra Esperança que não vai desistir de ver Rodrigo. Tereza serve café para os dois. Fernando conta pra Arthur que Oriana o quer no exterior. Fernando fala pro amigo também que pode comprar as ações do Lua Turquesa. Arthur recusa. Rubens pede pra Nico sequestrar Rodriguinho no sábado. O bigodudo entrega um endereço para o marginal e ordena que ele roube Rodriguinho no meio da festa. Tereza decide ir à mansão. Fernando exige que Arthur deixe a vila. Fernando ressalta também que o professor precisa ser justo com Tereza. Arthur admite pra Fernando que Tereza está passando no teste. Fernando garante pro amigo que Tereza o ama e insinua que ela pode se ver obrigada a largá-lo. Mariano encontra Magda. Magda conta pro amigo que Aurora concluiu os afazeres. Magda comenta que Aurora está estranha. Mariano deseja conversar com a pretendente. Magda percebe que Aurora está evitando Mariano. Mariano liga pra Aurora e ela ignora a ligação. Aurora encontra Porfírio no hospital. Johnny e Patrícia pedem a ajuda dela. Aurora examina Porfírio. O velho chato segue com fortes dores. A Aurora decide repassar o caso de Porfírio para Dário. Tereza encontra Luísa e sugere que a amiga more na mansão. Aurora conta pra Magda que quer esperar o resultado dos exames de Porfírio. Magda sugere que a colega fale com Mariano. Mariano aparece e Magda sai. Mariano confessa pra Aurora que não consegue esquecê-la e lhe dá um beijo. A Aurora se desvencilha e dá um tabefe na cara dele. Luísa conta pra Tereza que está feliz com o casamento. E conta também que não quer ir para o exterior. Tereza conta pra Luísa que reservou alguns dias em um spa pra ela. Luísa pede a companhia da cunhada. Tereza ressalta que não pode parar de trabalhar. E conta também que fez uma reserva no spa pra Oriana. Tereza deseja que Luísa e a velhota passem três dias fora. Tereza pede sigilo a Luísa. A Aurora exige que Mariano respeite sua decisão. Mariano fala pra ela que eles podem ser felizes e se desculpa por tê-la decepcionado. Ela exige que ele a deixe pensar. Johnny e Patrícia os interrompem e contam pra Mariano que Porfírio precisará de uma cirurgia. A Aurora informa a todos que tudo vai ficar bem e que vai viajar. Mariano se irrita. Johnny e Patrícia perturbam Mariano com o caso de Porfírio e ele os acalma. Fernando encontra Luísa e ela conta que quer voltar a morar na mansão. Fernando gosta da ideia. Ele não para de olhar pra Tereza. A Ida volta a colocar Aurora contra a parede e fala que precisa saber da verdade. Aurora avisa que não sabe o que fazer. Aurora relata também que está trabalhando o amor próprio pela primeira vez na vida. Aurora informa que já deixou de ser boba. Tereza chega no casebre e recolhe as xícaras. Ela sente inveja de todos. Tereza ressalta que até Johnny e Patrícia possuem uma casa melhor que a dela. Tereza se lembra de Mariano e admira sua foto com Arthur. Ela relembra seu primeiro beijo com o marido. A Ida percebe que Aurora deixou de ser doce. Aurora conta que só sentia carinho por Martim e que segue amando Mariano, mas precisa organizar os sentimentos. A Ida pensa em Paulo. Aurora conta que sofre por Martim e que magoou o coitado. A Ida acredita que Aurora vai ficar com Mariano. Aurora informa que não quer chateá-la. Enquanto isso, Mariano continua na fossa. Heitor visita Joana e entrega uma carta de Aurora pra ela. Heitor fala pra mulher que vai se dedicar a ela. Patrícia promete a Porfírio que vai cuidar dele. Ele ressalta que não precisa dela. Dário reitera que o velho reclamão vai ser obrigado a ficar de repouso. Johnny pensa em cuidar da oficina. Porfírio reclama. Johnny decide hospedar a múmia. Dário exige que Porfírio não volte a morar sozinho. Aurora chega na casa de campo e relembra os momentos felizes com Martim. Aurora recorda as palavras dele. Armando entrega alguns documentos pra Tereza. Ela o agradece pelo empenho. Armando fala pra Tereza que Arthur confia nele. Tereza descobre que o marido assinou alguns documentos sem ler e tem uma ideia. Patrícia conta pra Johnny que não tem dinheiro pra comprar os remédios de Porfírio. O velho percebe que os jovens estão cochichando. Porfírio informa a todos que está com fome. Regina leva legumes para o resmungão. Porfírio rejeita a comida. Roberto leva flores pra Joana e ela tenta enxotá-lo. Roberto faz Joana sorrir. Ela fala pra ele que os dois precisam ajudar Johnny e Patrícia. Joana insinua pra Roberto que não quer conviver com ele. Johnny informa a todos que precisa trabalhar. Porfírio acredita que o nanico está envolvido em algo errado. Os jovens se trancam no quarto. Porfírio abre a porta e vê Tereza. Tereza fala para a múmia que Patrícia não fez a faxina em sua casa. Porfírio avisa que sua neta não é uma empregada e fecha a porta na cara de Tereza.